Tô filmando, ai meu Deus! Nossa história começa em primeiro, nas margens amadoras do rio São Francisco, encontrando mulheres, subidangos e mistérios. Com mais de 60 mil cantos, e uma torre desta super satisfatória, história. O Unicórcio de Edmar, viva o Unicórcio! O Unicórcio de Edmar, viva o Unicórcio! É o gato! É o gato! É o gato! Aplausos 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 E aplausos E aplausos E aplausos 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 Associação Bem Vem! Confesso, eu ouvi do ar, que nem que eles erraram. Tá saindo catarro até pelo ouvido, né? Hoje eu ia ver como oferecer esses caminhos negros. Porque assim, as cegas meninas que é o que o povo quer, o que eu tenho, eu estar com eles. Aí, com a profissão, eu disse, oi moço. Eu venho sentado, né? Eu tava indo só fazer um showzinho. Eu disse, tá? Meus carrinhos pequenos, na verdade. Você paga tudo aqui. Eu disse, não, eu deixo mamãe. Tudo que eu tenho, deixa eu passar. Foi uma negociação e graças a Deus deu certo, né? Mas é isso que eu falo de mamãe. A menina com banho também tem a essência, sabe? A menina não é mais a mesma. É impresso a perceber. Quando a gente começou esse negócio de show, ela olhava e dizia, ó, só um bujão já tá falando. Né? Que bom, mamãe. Coisa boa. Eu vou cortar esse perigo nosso. Ah, vai pro show. Eu já falei, eu nem raste. Se não for dois mil reais, um mega réu, vou. Eu digo, mamãe, pra que só que é um mega réu? Ela tá tão velha. Nenhum casco da cabeça e segura mais. Entendeu? Tá o maior protocolo. Mas, olha, ele da vida foi interesseiro. É extensão. Desde que pequeno, mamãe, velho, engenho. Entendeu? Ele protestou na porta dos outros. Testemunho de Jeová. Essas igrejas. Então, ela já foi. Né? Ah, opa. Aí, minha vizinha, Cicinha, né? Entrou na Umbanda. Levantei uma cumpra. Cada um da sua religião. Tão juntos. É que, Cicinha, a vida toda fazer trabalho, talvez seja falar pra um homem, tudo que é forte. A sua bicha na costa desce aqui no ovo. Mas aí, Cicinha resolveu... Por último, então, a prima minha chamada André. A bichinha chora de noite, mas que os braços também batem. O André fica desse jeito. Pois muito bem onde ela está, né? E eu tenho uma vizinha feitérsica. E ela tá ali, não é? E assim, a bicha tem sempre dor de vida. Não vou nem olhar pra encarregar... . Viva! Uou! 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 Ae! Ae! Mesmo efeito! Ae! Vem o esquema de sempre. Eles rendem muito. O povo vai estar aqui, já apagou e eu abro. Entendeu? Gente, mamãe, sempre foi maravilhosa. Eu voltava sempre pra César, eu gostei de estar aqui, eu tenho umas coisinhas pra dizer a vocês, o favor e daqui mamãe. O carlinho, o pai do Oscar, e ele sai da passear, não me grita. Eu vou aguentar um fio de piado. Menina, mamãe, com piado. Não me grita? Aplausos 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 Ou é a fio de piano? Da ouro, meu Deus, eu gravo com a minha própria show. Ou seja, tem uma coisa, né? Quem aqui já pegou, minha criança? O pai, a minha mãe, os sapatins. Eu tenho 10 anos de idade O pior trauma da minha vida Até hoje Toda a gente é muito frio Minha casa da gente é só uma parede No meu quarto, quarto e mamãe O pior trauma da minha vida O pior trauma da minha vida O pior trauma da minha vida Ele tá com o outro palco, ó Tu é besta, amor O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Boa, Calacaju! Boa, Calacaju! É feio, cara É feio, cara Eu, hein? Gente, Paulo Paulo é meu amigo Tá aqui assim Só porque é amigo meu Não talento nenhum É Se estudar a vida toda A mãe dele passava isso na cara da gente O tempo todo Onde trabalha pra mim Foi doido por mal Mas sua família não morre aqui, Calacaju? Você vai aqui? Moral, mas raramente eu venho aqui, né, pessoal? Olha, mentira Com promessos não deixam Não vai nada Sim, vai no real Vai no real Foi E eu descobri Vocês sabem, vocês sabem Que é uma coisa ruim Mas tão pesada É forte É forte É a imagem forte Tem as crianças com uma coração Madalena E aí? Eu tenho uma explicação pra isso, viu? Qual, qual... Tem pessoal, mamãe e eu estamos viciados na casa de papel Vendendo é difícil em casa. É, tem. O que que acontece? Vocês estavam brincando. Eu fiz com a mamãe, que eu fazia a mão com o Carlinhos. Vou revelar todos os segredos dele aqui agora. Oxi! Quem sabe? Minha vida é o único aberto. Todo mundo sabe de tudo, né? Ó, bom, tá. Quando éramos pequenos, crianças, tudo que a gente assistia, a gente reproduzia. Sim, tu é que faz futebol. Olha, Joguei muita pó. Você lembra de Chiquitita? Assisti as Chiquititas com ele, porque... Não. Porque a maior televisão que tinha depois das Chiquititas tinha o jogo, né? Por isso que eu assistia as Chiquititas, entendeu? Só por isso. Uma fantástica fábrica de chocolate. Porque eu queria comer pouco. Tínhamos uma fábrica de doces no Quintal. Foi coisa... Criandos. Passou. Agora, tinha uma, pessoal, que a performance dele era perfeita. Era uma novela. Portal Combate? Não. Portal Combate não é novela. Uma novela... Quando ele olhou, eu vi a música... Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.